A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 55 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina. Atualmente, a entidade reúne mais de 10 mil médicos veterinários, além de quase 300 ootecnistas. Segundo o levantamento do Conselho, Santa Catarina conta com mais de 9 mil empresas ativas no setor. A homenagem do Parlamento destacou a importância dos profissionais da área, que são responsáveis pela saúde e bem-estar dos animais, além de atuarem na segurança alimentar, na saúde pública e na pesquisa científica. A gente sabe que o nosso país é um país eminentemente agro. O estado, inclusive, de Santa Catarina tem uma importância muito grande dentro do agronegócio brasileiro, contribuindo com importantes exportações, contribuindo com o PIB. E a gente sabe que o médico veterinário e o zootecnista são atores importantíssimos, que garantem não só a saúde do rebanho, como também o mercado, trazendo divisas para o país. Há uma demanda agora, além do agronegócio, que está em espação de Santa Catarina, que nós somos os maiores exportadores de suínos, os maiores exportadores de frango e assim vai, o quarto de leite, tem a área pet. Hoje, aqui no país, nós temos 160 milhões de pets. Nós temos mais cachorros e gatos, mais pets, né, do que crianças nos lares catarinenses. Isso faz com que a classe médica veterinária tenha um compromisso bem maior com a sociedade. A sessão especial foi proposta pelo deputado José Milton Schaeffer, do Partido Progressista. O trabalho feito por eles é que nós temos hoje certificados de sanidade animal que nos permite vender produtos daqui para o mundo inteiro e também para o Brasil, produtos saudáveis para alimentar todos os brasileiros e também muitas pessoas de outros países. E é uma categoria que trabalha muito ligada ao meio ambiente, aos animais e que tem um trabalho espetacular em Santa Catarina. E é um trabalho espetacular em Santa Catarina.